Eu sou Maria de Lourdes. O Gama veio de um projeto que nasceu no meu coração mesmo, de ter essa questão muito, sempre foi muito aflorada em mim, de ajudar dentro da comunidade. E chegou um determinado tempo que eu fiz uma capacitação de voluntariado, e o índice de câncer de mama era muito alto, muito alto, e me assustou. Como eu sempre caminhei dentro da comunidade, eu me senti na necessidade de fazer algo por essas mulheres. Hoje nós trabalhamos com psicologia, nutrição e fisioterapia. E doamos, doamos, a ONG doa mamografia, ultrassom de mamas. A casa atende das nove às dezessete, de segunda às sextas-feiras. A ideia foi sempre trabalhar com mulheres, sempre, sempre. Então, assim, eu caminhei muito antes do câncer de mama, eu já caminhava com mulheres, com violência doméstica. E se entende que uma mulher precisa de um local onde ela possa chegar e falar, e falar. Ela ter coragem de falar da saúde, ou mesmo a saúde mental, que afeta muito as mulheres, né? Eu sou muito grata a um projeto que hoje não existe mais, que mesmo sem o ser ONG, era um projeto do Serjan, que cuidava da parte ginecológica da mulher. Então, assim, eu tinha o ginecologista com todos os exames, e eles levavam, e aí eu falava, eu sempre brincava, eu falava assim, bom, você fica com a parte de baixo, e eu fico com a parte de cima. Então, aí a gente encaminhava para a mamografia, e eu ia buscar as mamografias. Em 2018 surgiu uma blogueira, que é a Thais Rodrigues, e ela resolveu fazer um bazar beneficente, todo voltado para o gama. E aí ela fez esse bazar, o bazar teve uma renda bacana mesmo, ao ponto de a gente montar a casa. montar a casa com todos esses serviços, ter toda essa condição de doar, de doar os serviços, entendeu? Então, a casa é bênção mesmo, e foi por um parceiro, veio por um parceiro, que hoje nos deixa muito felizes, porque surgiram outras pessoas, outras pessoas como, por exemplo, aqui, que surgirão, e vai contribuindo para que o projeto não pare. Para mim, o parceiro, o parceiro que está com gama, para mim é muito mais importante, até mesmo de um governo, sabe? As empresas privadas, para mim, é muito importante mesmo. Que possa ter mais gamas dentro de São Paulo, São Paulo é muito grande, então, quando se fala São Paulo é muito grande, se diz do índice de morte de mulheres com câncer, né? Eu tenho um recado, que assim, se você não quiser, se você não quiser fazer mamografia, porque você está com medo, não tenha medo, faça mamografia, se não quiser fazer por você, faça por mim, e tenha a certeza que Deus não nos coloca em um local, em uma condição, que nós não possamos sair. É difícil? É difícil. Eu não tive câncer de mama, mas já faz muito tempo que eu acompanho mulheres, mulheres, já há mais de 10 anos que eu acompanho mulheres, e assim, eu falo que Deus me dá o livramento de não ter para poder acompanhar vocês. Então, vocês levantam, sacode a poeira, chegue a idade que for. Sempre vai ter uma manhã, sempre vai ter um sol brilhando. Se você estiver assistindo esse vídeo, tiver alguém que esteja precisando de colo, de carinho, de uma mamografia, vem com a gente.